Meu cuticutinho tá demorando. Será que a broaca da esposa dele tá prendendo ele lá? Nossa, eu vou pra ver minha neguinha. Será que ela tá me esperando? Ele chegou. Olha ela, minha nega. Mas tá bonita. E aí, minha neguinha? Como é que você tá, meu vovôzinho? Tô bem. Sabe com muita saudade de você. Você sabe que eu também, o que eu sinto é saudade, né? Mas aquela dele aí me prende demais em casa. Eu não vejo a hora de você aposentar de vez e poder me levar pra morar na sua casinha. Safado. A advogada falou que já tá pra sair minha aposentadorinha. Ô, meu amor, que você não sabe tanto que eu fico feliz de ouvir isso. Eu sei que em breve nós dois vai tá dormindo de conchinha no nosso capofinho. Ai, ai. Nossa! Rafael, esqueceu o chapéu dele. Trabalha naquele sol quente. Vou levar pra ele. Ai, ai, deixa eu olhar. Nossa, coitado. Ele trabalha nesse sol quente. Ele não merece isso. Vou levar a mão que eu já deixo ele um pouquinho. Mas e aí, meu amor? Você sabe que eu sou bem curioso, né? E gosto de saber tudo da sua vida. Que eu cuido bem de você. O que a advogada falou? Quanto que vai sair, hein? Uai, como meu marido era general, ele deixou uma... coisa bem gorda pra nós. Gordo que tanto. Desce tanto aqui a mais. Então vai dar pra nós passar bem, hein, Chuchu? Você sabe que eu te amo, né? Sei. Você também me ama? Ó. Ai, ai. O que que é aquilo ali? Eu não acredito. O que que é isso aqui, Rafael? Como assim? O que que você tá fazendo aqui, Deliane? A sua preocupação é essa, Rafael? O que que é que eu tô fazendo aqui? Eu vim trazer o seu chapéu, trouxa. Vim no sol. Pra poder trazer. Porque achando que você, né, tava trabalhando. E o C, Marston? O que que é isso? Então. Deliane, é porque hoje é seu aniversário, né? Aí eu comprei esse ursinho pra poder te dar de presente. Aí eu tava até perguntando pro Rafael como é que nós ia fazer pra poder te dar ele. É isso. Boa, Márcia. Tá vendo? Você estragou a surpresa, Deliane. Não dá pra fazer nada pra você escondido. É capaz que até você esqueceu que era seu aniversário hoje, né? Então, é... Pai, é demais você, Deliane. Ah, meu aniversário. Como assim, aniversário? Nós tamo em maio. Meu aniversário é só dezembro. Aí vocês dois lembraram? Realmente eu não ia lembrar porque não é agora. Não, Deliane. É aniversário de... De amizade. Que nós te conhecemos em maio. E isso aí, eu preciso dizer. A coitada aqui querendo uma ajuda pra te fazer uma surpresa. Pois é, uai. Nós te conhecemos em maio. Não tem nada a ver com seu aniversário. Maio dia... Hoje é 27 de maio do ano passado. Vocês ficam amiga e agora você dando uma palhaçada dessa. Isso mesmo. Coitada. É esse ursinho que você vai dar pra ela, não é? É. Olha que você vê que gracinha, Deliane. Ai, Márcia. Você é uma ótima amiga. Realmente, hoje faz um ano que a gente se conheceu. Muito obrigada, tá? Entrega pra ela, Márcia. Você sabe que eu te amo, amiga. Como que eu pude desconfiar de você, Márcia? Me desculpa. Você é minha amiga há tanto tempo. Você sabe que tudo que é meu é seu, né? Você é minha amiga do coração. Pô, Márcia, muito obrigada. E você sabe que tudo que é meu é seu também, né? Ô, se sei. Mas tá bom, amiga. Eu tenho que ir trabalhar, tá? Tchau. Tá, amiga. Vai com Deus. Tchau. Tchau. Ai, ai. Eu adorei o presente. Gravando. Ai, amor, me desculpa, tá bom? Meu amor, imagina. Aqui, ó. Eu trouxe o chapéu pra você, pra você não pegar sol, tá bom? Eu tenho que ir, porque eu acabei me atrasando passando aqui, tá bom? Tá bom, beijo. Tchau, beijo. Até mais. Até. Foi por pouco. Agora eu vou atrás da minha Marcinha, né? Será onde que ela foi? Já sei. É lá onde que a gente se encontra nos intervalos. Ai, ai. Nossa. Olha, acabei esquecendo de pedir o dinheiro das contas. Párcia. Achei, meu bombonzinho. E aí, meu bem, o que você achou, hein? Nossa, que adrenalina. Você viu? Quase que ela pegou dois. Mas é assim que eu gosto, meu amor. De adrenalina. Depois que eu te conheci, minha vida, foi só emoção. Pá. Rafinha. Uai, cadê ele? Ele tava bem aqui. Vou ver se eu acho. Que barulho é esse? Ah, então era esse, né? O presente. Calma. A gente pode explicar, né, Márcia? Pode sim. Ah, explicar. Explicar o quê agora? Qual que é a desculpinha? A desculpa é que você me disse que tudo que é seu é meu. E o que tem de errado? Você dividiu o Rafael comigo? Márcia. Como que você fala isso? Ah, agora eu entendi tudo. Calma. Calma que não é o que você tá pensando, Deliane. Você sabe que eu te amo. E isso aqui é só uma aventura. Não tem nada a ver. Eu te amo, Deliane. Tá bom, então, Rafael. Tudo bem. Não é o que eu tô entendendo, né? Tá bom. Você esquece que quem banca você sou eu, né? Quem compra a sua calça, esse sapatinho que você tá, sou eu. Você esqueceu tudo isso, né? Tá bom, então. Pode ficar aí com essa velha gaga, tá bom? Deliane! Tá bom. Mas, meu amor, agora eu posso ir pra sua casa, né? Agora chegou o nosso momento. Lá pra minha casa? Jamais. Eu sempre gostei de ser amante. Tchau. Não, Márcia. Peraí, como assim? Você falou que queria casar comigo. Como assim? Você gosta de ser amante, Márcia? Eu te falei. Eu gosto de compartilhar. Eu não gosto desse negócio de homem o tempo todo no meu pé, não. Eu gosto de compartilhar. Só isso e mais nada. Meu negócio é de 15 em 15 dias. Minhas cadeiras não aguentam isso, não. Tchau. Márcia! Não faz isso comigo. E agora? Quem vai me bancar? Eu perdi as duas. Ainda bem que eu me livrei, viu? Tchau.